Feira do Rolo aqui de Sorocaba. Esse ali é o verdadeiro, hein? Já se inscreve no nosso canal. A gente acaba encontrando um 64 ali, ó. Isso aqui não é pedra que você acha em qualquer lugar, né, mano? Ó. Funciona, pai. É um DS, né? Oi, assou, velho! Que da hora, mano! Filha borracha, nós estamos aqui, ó, na Feira do Rolo de Sorocaba. Uma das maiores feiras aqui do interior. É conhecida como Feira da Barganha. E tá lotado de gente aqui, ó, mano. Tem muita coisa pra gente desbravar, filho. Bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Aí, gente, ó. Aqui na banquinha do Márcio aqui, ó. Tem um Meginha 3 ali, um Super Nintendo. Tem uns joguinhos ali, ó, de... Não, vou com você não, pode ficar tranquilo. Ali uns joguinhos de Xbox 360. Jogo de Play 4 aqui. Tem muita coisinha, mano. As oportunidades aí. Acessório de Mega nós não achamos, né? Mas uma hora nós achamos, né, mano? Ó um Gran Turismo aqui, ó. Isso é diferente. Quanto sai aquele Mega celular, ó, Márcio? O canal tá R$290 também. R$290. R$290. R$290 ali, ó. O Mega Drive 3 com 60 jogos. Aquele é o modelo branco. Aquele ali é o branco que entra cartucho. E o Super? O Super tá R$700. R$700 na caixa. Tá certo. Show de bola. E, ó, gente, aqui, ó. O Sorocaba aqui, ó. Tá lotado aqui, ó. Tá vamo aqui. Deixa eu só... Vou ir aqui no menino aqui, ó. Rapaziada, mandar um salve aqui. O menino também recebeu a gente muito bem aqui, ó. Ô, Borracha, manda um salve pra nós aí, ó. É, cara, é disso que eu tô falando aí, ó. Camarote aí, ó. Tá certo, ó. Play 2 ali, ó. E vamo que vamo aí, ó. Agradecendo aí os Borracha. Márcio, obrigado, pai. Nos abençoe. Tamo junto aí, ó. É, cara, é o Hospital dos Games aí, ó. Confia. Eles estão emocionados. Aqui nós temos a parte de livro, né? De tudo a gente vai encontrar um pouco, né? Ó que da hora. E a feira tá enchendo. Tá dando ali em torno de 10 horas da manhã. Você vê que tudo tem um pouquinho, ó. Ó que da hora. Ali tem uma parte... Mano, essa feira do rolo é diferenciada. Ali tem a parte lá do banheiro. Lá na frente, não sei se dá pra ver, ó. Banheiro lá na frente. Né? A mulher tá na frente, né? O banheiro e tal. Aí a gente tem o... Ali a parte pras crianças brincar também, ó. É muito legal isso aqui, né? É uma feira do rolo diferenciada no rolê. Aqui tem a parte de alimentação, né? E aí você vai indo, como eu disse, né? Por ruas, né? Por pavilhão aqui. O negócio é muito legal. É uma feira do rolo diferenciada no rolê. Por isso, pra você que é novo aqui no canal, já se inscreve. Deixa seu like. Porque isso me ajuda demais, beleza? Então dá essa força pra nós aí, ó. A gente vai entrando ali, mano. Tem muita coisa, mano. Tem muita coisa. E você vê aí que tem família, vem criança, né? Vem uma galera aí, ó. Terceira idade. Vem o pessoal aí. Tudo prestigiar essa feira aqui, mano. É uma feira grande, é uma feira boa, né? Só que pra games ela é meio fraca, tá? Então você tem aqui mais a parte de casa, que a galera curte relógio aqui, ó. É, caramba. Isso que eu tô falando aqui, ó. Acessórios, USB. Vou. Instagram. Isso. Marco. Ó. Acompanha nós lá depois lá no YouTube. Canal O Colecionador. A moça. Manda um tchauzinho pra câmera. É, cara. É disso que eu tô falando, ó. Eles estão emocionados ali, ó. E aí vai indo, ó. Vamos ver o que a gente acha aqui, ó. Olha que bagulho doido. É, cara. Deixa eu ver se consigo apertar aqui, ó. Ó. Funciona, rapaz. Mas aí tem que colocar a moeda pra ir de verdade mesmo? É, e a moeda vai cair direito. Caramba. Eu acho que antigamente era uma fichinha de placa. Mas isso aqui é o quê? É uma... Uma cordinha? Tem lá. Não sei, cara. Vai dar uma flexão lá dentro? Presta aí pra eu mostrar pra você. Eu acho que aqui dentro tem um maquinário, sabe? Pode ver que tem um alto-falante aqui. Se bobear, tinha uma... É, tem um alto-falante ali. Eu acho que ele tem falante. Alguma pilha, alguma coisa assim. Tá ligado? Por quê? Quanto é um Xbox desse seu? Sem conta. Sem conta. Quando cai a sequência aqui certinha, ele faz um barulhinho lá dentro. Aham. Ele vai ir falando. Ah, bagulho é daorinha. Tem uma moeda aqui dentro. Já tem uma moeda. Já compra, já vai com uma moedinha, mano. Mas quanto que é um desse aqui? 20. 20 conto. A brincadeira é legal, hein? Tudo que tá aqui eu paguei mais caro. Tá certo, ó. Aí, gente, 20 conto. Vale a pena? Da hora, né? E olha só, gente. É, caramba. Aqui em Sorocaba tem um corredor aqui, ó. E aqui a gente sai de um e já entra em outro, tá ligado? E vai descendo até lá embaixo. E mesmo na feira legalizada, nessa parte, tem a parte que é povão também. Então a gente encontra bastante coisa. Alguns boxes estão vazios, né? Ali a gente vê que tem parte de bicicleta ali, pneu, câmera. Pô, rapaz, a judiação, o tamanho da árvore que cortaram, mano. Ó. Rapaz, essa árvore é grande, hein, mano? Ó. Um, dois, três, quatro. Mas de lá pra cá dá um seis ou sete. Nossa, é muito grande isso aqui. Ah, dó, né? Muitas das vezes cortaram também porque tava oferecendo risco, né? As árvores dessas aí, às vezes, enchem de cupim, mano. E vamos que vamos, ó. Mostrando aqui, ó, a parte de bicicleta. Tem uns legocinhos aqui. É uma feira assim, cara, você não paga nada, tá? Como eu disse, o estacionamento é cinco reais. Acho que é super válido, né? E você já tem um negócio assim, mas tem policiamento, tem praça de refeição. Então é um negócio diferenciado. Ó, aqui é a parte mais de brinquedos ali, ó. Ó, um cavaleiro do zodíaco ali, ó. Esse ali é o verdadeiro, hein? Cavaleiros del zodíaco. Ah, caramba. Beta. Esse é bonito, ó, os brinquedos. Vai aqui, ó, as revistas também. Quem curte anime, revistas, dá pena, hein? Olha que da hora, gente, ó. Parte de bicicleta aqui também, ó. É, cara, é diferente daquelas outras bicicletas que a gente acha lá do outro lado, né, mano? Tem aqui tudo certinho e outra. No meio do... Feira do Rolo é isso aqui, ó. No meio de um ou outro, a gente acaba encontrando um 64 ali, ó. No Rolê. 64, um Play 2 ali, ó. Vê o pessoal fazendo manutenção ali, ó. E aí a vida tá em perigo, né, mano? De tudo a gente vai encontrar um pouco, ó. Deixa eu mostrar essa parte aqui, ó. Aqui também, aqui é uma parte mais de ferramenta, uns negócios antigos, ó. Ó que da hora. E tudo tem um preço, né? Eu não vou ficar perguntando os preços não, porque eu não vou comprar nada. E tem alguns vendedores que não gostam também, tá? Mas vamos que vamos. Borracha. Paramos aqui pra comer um espetinho de carne. Vamos aqui, ó, do lado, ó. Uns molhinhos aqui, ó. Aproveitar aí, ó. Já se inscreve no nosso canal, deixa seu like. E o espetinho aqui tá da hora, hein? Pagamos R$7,00 nesse aqui. E é bom, hein? Isso é gostoso. Então, confia, mano. E olha aí, rapaziada. Esse aqui eu tô numa outra parte aqui. Eu queria ressaltar que... Da última vez aqui que eu vim pra Sorocaba, tinha muito mais gente, hein? E olha que foi antes da pandemia. Agora que eu tô vendo aqui tá uma outra realidade. Achei uma loja de games ali. Tem bastante coisinha ali. Tanto na parte retrô, como na parte... Tem mais os modernos, né? Mais CDs ali de Playstation, Xbox, né? O item, muita coisinha legal. Aqui tem a parte de acessórios aqui de cozinha. Panela, né? Tapware. Bastante coisinha legal aqui nessa parte da feira, né? Aqui, ó. Tem uma parte de óculos aqui. O mano tá vendo bastante óculos aqui. Vamos descendo aqui. Né, ó. Ali pra baixo, ali tem a parte de alimentação. Né, eu vou mostrar pra vocês, né? Né, infelizmente não vai ter o pastel do March aqui, mas... Confia, né, mano? Entrando aqui nessa outra parte aqui, ó. A gente vê uma outra banca aqui, ó. Que da hora. Aqui também, ó. Aqui é uma parte de brinquedo aqui. O brinquedo tem bastante coisa, hein, mano? Ó, já vem tabelado. Dez contas aqui, um pacotão de brinquedo aqui. Ó, que da hora. Tudo separadinho, tudo organizadinho. Show de bola, né? Vai vir fazendo manutenção ali também. Olha essa máscara aqui da hora. Essa máscara aqui é invocada, hein? Quanto que é uma máscara dessa, pai? Cem. Cem reais. Da hora. Cem reais. Máscara ali do Venom ali. Diferenciada no rolinho. Não, daquela ali. Nós não achamos fácil, não, mano. E aí você vai vendo. Tipo, um ambiente bem família, bem calmo. Você pode trazer seu filho, vir passear. Né, aqui você não vai botar a vida. Em perigo, tá ligado? Mas ó, a parte de action figure. Eu percebi que tem bastante disso na feira, hein, mano? Olha, o bagulho é bonito demais, hein? Action figure aqui. Você é maluco. É só os bonecos grandes, hein? É só os bonecos grandes e verdadeiros, hein, mano? Você não tem o poder de salvar o mundo inteiro. Então por que você opina sobre tudo? Tudo bem não saber sobre inúmeros assuntos. Até porque isso requer bastante estudo. Será que sua mente é tão genial? Olha, essa parte aqui, ó, tem umas coisinhas antigas aqui, mano. Umas raridades, ó. Ó, pra quem quiser colocar um problema no dedo, ó. É, cara aí. Uns brinquedinhos ali, umas coisinhas legais. Aí, ó, aqui, ó, uma loja aqui, uma parte aqui mais de antiguidade. Tem bastante coisa, né? Rapaz, tem uma par de mosquitinho voando também, mano. Da hora. Aqui tem umas pedrinhas também. Um real cada pedrinha. Meu Deus, minha mãe veio isso aqui e lascou. Eu tô emocionada com essas pedrinhas. Olha essas aqui, ó. Bom dia, patrão. Tudo bom? Olha que da hora. Isso aqui é tudo brilhante. Acho que a maioria serve pra você colocar em aquário, né, mano? Essas aqui não é pedra que você acha em qualquer lugar, né, mano? Você vê, né, mano? Uma pedra que você não acha em qualquer lugar, você pode colocar ela, você pode vender ela. Aí, ó. Feira do rolo aqui de Sorocaba, ó. 60 conto Mega System. Aqui eu botou um Power Reset. Esse aqui é um clone de Nintendinho, mano. Se fosse de Mega, eu ia pegar pra mim, já é, né? A parte de trás dele aqui, ó. Da hora esse aqui, mano. Diferenciado. Aí tem um Meguinho original, um Mega 3. Show de bola, ó. Super Nintendo ali, ó. Show de bola. Eu jurava que é um Mega Drive, ó. Não é, não, mano. Sexta-feira, treze, não me amedronta. Moro no Brasil e tenho que ser corajosa. Sair de casa dá mais medo que o Jason. Assalto e assédio me dão bem mais desespero. É que nessa eu posso levar facada. E ter trauma pra levar pra vida toda. E o motivo todo mundo já conhece é que o crime sob a educação das... Esse aqui é um Mega System, hein? Esse aqui é um clone de NES, pai. Sabe quanto que tá custando esse aqui, ó? E olha só. Você tira ele aqui, ó. Abra, ó. Tem um cartuchinho de 96 jogos, ó. Quase que fechou certinho, ó. Quase, mano. Faltou pouco, mano. Mas a oportunidade tá voando aqui, ó. O que você queria mostrar pra mim? Mostra pra nós. Você diz que é um 3DS, né? Mas não é, ó. Não é um 3DS, não? É um DS, né? Oi, assou, velho. Que da hora, mano. Você não acha lugar nenhum. Oi, ó. Parece um DS, mano. Mas não é um DS, não, mano. É um porta-jogo de DS. É um porta-jogo de DS, mano. Deixa eu ver aqui. Abre pra mim, por favor. Ó que da hora, gente, ó. Ele abrindo, ó. Porta-jogo de DS, mano. Esse tá à venda? 100 reais tudo. 100 reais tudo. Ah, já com o jogo, tudo. E só o porta-cd você vende? Não. Não, o porta-cartucho, não vejo, não. Aqui cabe nove cartuchos, é isso? Tá a hora, hein? 3, 6, 9, 9. 9, 12. 12, 12 cartuchinhos, ó. Tá a hora, hein, gente? E aí, vale a pena? Esse aqui é diferenciado no rolê, hein, mano? É. Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra chave GAMES, que assim eu vou saber que você é um borracho emocionado, que curte e acompanha o canal do colecionador. Considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Essa semana ninguém ajudou ainda, mas você pode ser o primeiro. Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado, Deus abençoe.